Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado, estreando por aqui, é o vereador de Belo Horizonte, Gilson Guimarães, da Rede Sustentabilidade. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui a Rádio Superior Café com Política, prazer falar com o senhor. Bom dia, é um prazer, é, está aí, prazer, é, está aí dando essa entrevista pra vocês. Vereador, pra começar, primeira vez que o senhor tá aqui com a gente, senhor é um vereador de primeiro mandato e é oportuno que o senhor se apresente, então, aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores aqui que nos acompanham pela internet. Quem é Gilson Guimarães e de onde surgiu a sua militância política que o levou à Câmara Municipal? Eu sou Gilson Guimarães, é, líder comunitário ali do aglomerado da Serra, é, a minha atuação, ela começa exatamente ali na Vila Fátima, no aglomerado da Serra, um dos maiores aglomerados do Brasil, a onde a carência por políticas públicas e um atendimento mais social, é, se faz necessário dentro daquela comunidade. Vereador, e o senhor que conhece, né, a realidade do aglomerado, o senhor que vem do aglomerado, é, ali da região da Serra, né, é, conta pra gente como que tá sendo, quais são os principais desafios, porque a gente sabe das recomendações em relação ao coronavírus, o que as comunidades, né, é, mais vulneráveis, vamos dizer assim, quais são os principais desafios na prevenção da doença, na questão também econômica, né, muita gente que acaba, é, tendo a renda, né, comprometida porque o comércio tá fechado e além disso também, né, a questão também do do auxílio emergencial, muita gente acaba dependendo desse auxílio e que dessa vez, esse ano, eh, esse auxílio não tem previsão de voltar pelo menos por enquanto. Quais são os principais desafios relacionados a covid? Quando se iniciou a essa pandemia que realmente alastrou a vida de muitas pessoas no mundo inteiro, eh, nós tivemos a preocupação muito grande com a comunidade e porque na verdade tem uma música, né, que os artistas fizeram, que o mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó Deus, peço piedade, no livro sagrado, procura razão para esta, para esta, essa do, para explicação dessa doença e ela fala, imagina o povão lá no morro, eh, passando mais fome e necessidade. Ali nós sabemos que a comunidade, ela foi os, as pessoas que moram em comunidades, vilas e favelas, elas são as mais afetadas. Por quê? As pessoas, elas tiveram que se manter dentro, às vezes, dez pessoas tem que ficar dentro de dois cômodos, porque ela não tem outra prioridade, ela não tem como fazer um distanciamento com seus familiares. Nós tivemos problemas de pessoas em que as praças ficam lotadas, pessoas passam por dificuldades e nós, junto com outras entidades, nós conseguimos fazer um atendimento com cestas básicas, tivemos ali a presença da Cufa, centro única da sua vela, ali eu estava em parceria como voluntário com a Cufa e ali nós conseguimos entregar cento e oitenta botijões de gás, entregamos muitas máscaras, álcool em gel, biscoito e ali nós conseguimos amelorar um pouco a situação daquelas pessoas. Só que hoje, olhando para o lado social, fica impossível das pessoas se manter o distanciamento. A questão do saneamento básico, a questão de urbanização, ela, ela falta às vezes, é, não que a prefeitura o deixa de fazer, mas por uma questão de de informação ou de educação, as pessoas acabam aglomerando os seus lixos, acabam indo pra praça, aonde nós temos ali um enfrentamento muito grande de muitos bailes, de muitas festas, é, pessoas que não estão obedecendo e o número de coronavírus dentro da comunidade tá grande, nós estamos tentando trabalhar um meio em que nós venhamos, é, diminuir o sofrimento desses moradores. A gente tá conversando com o vereador Gilson Guimarães, eleito pela rede sustentabilidade pro primeiro mandato em Belo Horizonte. Ô, o vereador, eh, o senhor teve covid durante a campanha, né? No meio do do processo eleitoral do ano passado. Como é que foi essa experiência, eh, de 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 viver isso? O senhor que mora, eh, como o senhor mesmo estava relatando, numa numa região de aglomerado, com as dificuldades que o morador do aglomerado tem, inclusive nessa questão do distanciamento social. Durante o, eh, na verdade eu já participei de duas eleições em dois mil e em dois mil e quatro. Em dois mil e quatro eu fui um dos vereadores mais votados dentro da comunidade. Não consegui chegar no pleito porque a demanda de candidatos que ali tinha dentro da comunidade era muito. Em dois mil e oito a comunidade fez um candidato por, eh, e depois ele não conseguiu se eleger, eu vi a a oportunidade de me candidatar vereador, eh, sou evangélico, já participei de vários movimentos, eh, que Belo Horizonte recebia, inclusive já gravei com André Valadão e Ana Paula Valadão, num grupo chamado Louvores da Garotada, em inglês significa Kids Praise, um trabalho que foi trago para o Brasil. O, 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 o processo eleitoral na Covid, ele foi um processo em que nós tivemos que atuar mais pela rede social, eh, usando, eh, o contato com algumas igrejas que estavam aberto, eh, eu, eu tive Covid, eh, durante esse processo eleitoral, eu, eh, fui ajudar uma pessoa na chuva, ah, na, dentro da comunidade, acabei tendo um acidente de um alávio de três metros e meio, quebrando a minha escápula do braço, eh, eu tive minha casa invadida por pessoas, eh, que eu não, até hoje não consegui, se era um crime político ou se foi, eh, algo, simplesmente um assalto, mas passei por esses três problemas e junto com a equipe nós trabalhamos o, o, e fizemos a campanha. Não foi uma campanha difícil porque nós já temos um trabalho voltado pra dentro da comunidade, como comissões de transporte, comissões de saúde e a comunidade já conhece o nosso trabalho. A prova disso, de tantos candidatos que, eh, gastaram quantidade dinheiro não conseguiram chegar, porque eles não tinham trabalho. O lema da minha campanha foi com o povo não se brinca, mas durante o processo, dentro da pandemia, nós tomamos todo o cuidado, tanto com as pessoas que estavam envolvidas no processo, tanto com os eleitores também. E, vereador, o senhor citou aí, né, a questão do transporte, é uma área que o senhor pretende, é uma bandeira que o senhor pretende trabalhar, levar, ah, pra câmara municipal, a questão também da lotação, do sistema de transporte aqui em Belo Horizonte, a questão do metrô, que a gente sempre, né, tá na expectativa, é algo, é um tema que o senhor pretende trabalhar por lá? É, é uma, é uma bandeira que eu quero tá levantando, além de outras bandeiras que nós temos dentro da nossa comunidade, é, talvez eu vou ter oportunidade de mostrar pra vocês, hoje nós temos como, levando muitos projetos pra dentro da comunidade, mas a questão do, do transporte, eu fazia parte da comissão de transporte, da centro de rotação, pra ser o líder, é, daquela região. E, então, hoje a gente já trouxe um trabalho localizado dentro da comunidade, com a questão de sinalizações, mão únicas dentro da comunidade, a retirada de carro velhos que estão atrapalhando o trânsito local, a sinalizações, a questão de mudança de ônibus, eu reivindiquei que o, um das linhas que atende aquela comunidade é o 9415, o antigo 9031, ele fazia, é, só bairro e centro, ele ia dentro da comunidade e, e parava atrás da rodoviária. Ali dentro da comissão, eu reivindiquei o direito do usuário, que é de bairro a bairro, o ônibus tinha que atender. E ali nós conseguimos mudar essa linha de 9031 a 9415, aonde hoje essa linha sai da serra e atende o bom fim. Nós queremos fazer isso dentro de toda a comunidade e também dentro de toda Belo Horizonte, nós queremos trabalhar a questão do transporte público, que é uma bandeira aonde eu comecei e quero dar sequência. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um pingue-pongue com a gente aqui, tá combinado, vereador? Sim. Maior desafio de um primeiro mandato, vereador? É, exatamente, é, graças a Deus hoje, um dos dos desafios é levar três casas, umas quatro casas lotéricas pra dentro do aglomerado da serra, aonde ali as pessoas, elas têm essa necessidade de ter esse atendimento, é, porque são muito distante às casas e as pessoas têm essa dificuldade. E nós já vimos aí e tiramos exemplos de, da Rocinha, é, do Vidigal e outras comunidades aonde, é, o atendimento ao comerciante e aos moradores, eles são, é, muito bem atendidos. Hoje nós já temos parceria com a Caixa Econômica pra gente tá levando essas demandas pra dentro da comunidade. Já estamos em conversa com a Caixa Econômica, aonde nós queremos levar ali, umas quatro caixas lotéricas dentro da comunidade. E também, vereador, só lembrando que são. Levando um banco cooperativismo, que é o Cicobi pra dentro da comunidade. Só lembrando que são respostas objetivas, por gentileza, vereador, que a gente já tá aqui no limiar do tempo. Pra continuar, nova legislatura. Nessa nova, nova legislatura, nós queremos mostrar pra comunidade e também para os políticos, com o povo não se brinca e que tem que se fazer uma política voltada para o povo, voltada para a comunidade, principalmente a comunidade carente. Vereador Gilson Guimarães, da Rede Sustentabilidade, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. Um prazer falar com vocês, pedir aos ouvintes e a todos, desculpa aí pela 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 rede, né? Nós temos essa dificuldade em todo o Brasil e uma melhor, precisa melhorar-se a a qualidade de internet no Brasil, principalmente dentro das comunidades. Obrigado a todos pela oportunidade. Perfeitamente compreensível. Obrigada, vereador, pela companhia, esperamos o senhor aqui outras vezes no Café com Política.